Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Obrigada por estarem aí. Já sabem que podem subscrever o canal do YouTube para receberem os episódios novos. Ativam as notificações e assim sabem sempre quando vai estrear. Também costumo estar em direto na sua estreia às 5 da tarde no chat do YouTube. E é muito giro porque vemos o episódio juntos, portanto podemos nos encontrar sempre aos domingos lá. Se quiserem só ouvir aplicações de podcast, baixam para o telemóvel e vão por aí a ouvir a Caravana, que sabem mesmo bem, ou estão em casa a fazer coisas e não é preciso ficarem presos a um ecrã. Estão só a ouvir e é maravilhoso. Patronos, obrigada por tudo, obrigada por estarem aí, por me apoiarem e apoiarem aqui as viagens de Caravana. São muito importantes para mim e se quiserem ser patronos vão ao meu Instagram e lá no perfil da bio têm lá como podem ser patronos. E aqui vamos nós arrancar com esta Caravana. Conta de Instagram que espere-te todos os dias. Umas quantas, assim, um top 5. A tua, a da Mariana Sabido. Olha que querida. A da Maria Corduar, que adoro. A Kate Gouveia. A Mariana Monteiro. Ai, tantas. Já ias por aí. Sim, a Catarina Furtado. Gosto muito dela. Sim, a Vanessa Martins. Que giro. E é tudo diferente. Sim, sim, com interesses diferentes e com objetivos diferentes, sim. Se um dia mandasses no mundo por um dia, se mandasses no mundo por um dia, o que é que mandavas as pessoas todas fazerem nesse dia? Aprender a serem empáticas. Olha, estávamos a falar disso. Sim, faz muita falta. É empatia. Aprender é empatia. E achas que aprendiam num dia? Tem que se começar por algum lado. Portanto, sim, eventualmente. Fazias logo um workshop. Sim, um intensivo. Um intensivo de um dia. Preparava isso. Tinha tempo para preparar. E sim, empatia. Ensinar a empatia. Muito bem. Escreveste uma espécie de diário de tudo o que viveste na pandemia. Qual foi o teu melhor dia e o teu pior dia? O meu melhor dia? Os meus melhores dias incluem sempre a minha rotina de bem-estar. E durante a pandemia reforcei. Vai que receber tudo. Sim, reforcei. Precisei muito. E incluem o meu filho, maravilhoso. Todos os meus melhores dias têm o meu filho desde que ele nasceu. O pior dia? Não sei exatamente qual o dia, mas sei que foi uma notícia de trabalho. Que nos tirou. A minha opete que nos tirou assim o tapete. Foi duro. Oh, bata. Vais poder falar disso, não? Sim, posso. Ah, tá bem. Posso. Às nove no meu livro, recomeça, descomplica ou acredita? Acredita. É o último. É sempre o último. É sempre o último. Sim, apesar de que eu tenho um amor especial pelo descomplica. Mas este acredita tem tudo a ver com tudo o que vivemos e estamos ainda a viver. Tem tudo a ver com o que eu vivi e estou a viver. E tem muito a ver com tudo aquilo que me define. O acreditar sou muito eu. Isto é o livro novo da Sofia, para quem não percebeu. Já vamos falar dele. Palavra preferida? Tive tantas dúvidas aqui. Ai, adoro. Sabe por quê? Porque como todos os episódios pergunto palavra preferida. Acho que pode depois já ser banal. Mas eu gosto que as pessoas venham cá e dizem, tive tanto tempo a pensar nisto. Mas tive mesmo. E quando hoje os outros... Quanto mais pensas, pior. Sim, porque eu vou-te dizer a primeira palavra... Eu faço este exercício na formação. Ali associada a umas estratégias de motivação. Mas a primeira coisa que me vai à cabeça de palavra preferida é o nome do meu filho. Oh, que diga. E pensei, que clichê, Ana Sofia. Não acho. Mas foi a primeira palavra que me vai à cabeça, portanto, é Martim. Mas eu gosto... Há muitas palavras que eu gosto, assim como preferidas. Empatia, já te disse. Mas por tudo o que significa e por tudo o que falta. O que faz falta. Gosto muito de amor. Adoro dizer amor. E chamo... Há muitas pessoas na minha vida a quem eu chamo de amor. Gosto de partilha. Gosto de coragem. Eu repito isso muitas vezes. E gosto muito de fé. Fé é uma palavra... Também falas muito de fé. Sim. Traz espaço e ar e fogo. Eu gosto muito de fé. É autora de um dos blogos mais lidos. Eu não sei se ainda escreves no teu blog. Claro que escreva. Pronto. Escreve-me. Então, está certo. Está certo. É que eu já não, não é? Muito raro. É autora de um dos blogos mais lidos e seguidos de sempre em Portugal. É presença em programas de televisão, rádios e podcasts para falar do que mais apaixona. A sua escrita e os temas de desenvolvimento pessoal e organizacional. Penei muito para a ter aqui. Só para ficar aqui entre aspas. Estou bem. Exato. É formada em Direito, pós-graduada em Marketing Management e em Psicologia Positiva. É professora convidada pelo ISEG e trabalha há 20 anos como formadora e consultora de recursos humanos. Tudo certo? Tudo certo. Em 2008, tornou-se Executive Coach e o seu percurso internacional levou a trabalhar em empresas, eu perdi aqui um bocado isto, no Brasil, Inglaterra e Suíça. Espetacular. É mãe do Martim, uma das suas palavras preferidas. É casada com o Pedro, seu companheiro. Meu amor. Meu amor, lá vem. Divide o seu tempo entre os Alpes suíços, onde tem família nuclear, o Sudoeste alentejano, para onde escapa sempre que pode para recarregar baterias e Lisboa, onde trabalha na sua academia de formação. Tudo certo. Linda a academia, por falar nisso. Acho que é esta hora, já dispenso a apresentações, mas digo-vos que era uma convidada a quem desta vez era eu, não, e muita gente também, mas era eu que queria muito mostrar esta caravana. Tenho finalmente comigo Sofia Castro Fernandes, do Às Nove no meu blog. Obrigada. Tu ainda dizes que és o Às Nove no meu blog, não é? Digo, digo. Exato. Eu ainda sou para muitas pessoas Às Nove. E é verdade. Às Nove só. E durante muitos anos não tinha nome, não é? O meu nome era Às Nove. Às Nove. Sofia, muito menos Sofia Castro Fernandes. Mas esse é um trabalho que, um trabalho sim, porque é uma estratégia de comunicação que nasceu aqui muito mais do trabalho do Pedro do que do meu. Eu sou muito mais de... Vocês trabalham juntos como? Ele ajuda, ele, ele, qual é a função dele? Tem tantas, mas a nível... Para além das mais íntimas. Sim, a nível profissional, nós criámos a nossa empresa de formação e desenvolvimento pessoal. E o Pedro tem, eu costumo dizer, ele tem uma parte ótima. Ele tem várias coisas ótimas que faz no nosso trabalho, mas é tudo aquilo que eu não gosto de fazer. Ele tem toda a parte da estratégia de comunicação, tem toda a parte de mostrar aquilo que eu faço às outras pessoas e tem toda a parte mais comercial. Que é tudo. O que eu não gosto de fazer. E então, juntou-se a equipa perfeita. Sim, completamente. E portanto, eu só, eu só, eu digo, eu só apareço para fazer aquilo que eu gosto de facto de fazer, que é da formação. É tão giro, porque sempre que tu falas dele, os teus, tu brilhas. Ai, eu adoro. Mas é verdade, é verdade. E vocês são mesmo, ele está aqui, fora. Sempre comigo. Porque não pode estar aqui por causa do Covid. Mas está sempre contigo e vocês estão os dois a conversar, a rir-se. Eu passei ali e vocês estavam. É maravilhoso isso. Sim, é. Como é que é? Chegares e descobrireses. Eu também sinto um bocadinho nisso, mas descobrireses o teu parceiro para a vida. É incrível e é aquela certeza, enfim, certeza mais ou menos, porque não temos certezas de nada nesta vida. Mas é aquela sensação boa de... Casa. Casa, depois de tanto, não é? E não deixares de acreditar que havia alguém à tua espera. Tu és essa esperança, tu representas essa esperança, não é, também? Sim, eu gosto disso. E gosto disso, porque de facto acredito muito nisto. Tive outros namorados, outros relacionamentos e... Olha, queres um cafezinho, sabe? Ah, quero, quero. Olha, Delta Q. Ah, quero. Eu vou-te dar aqui... Este é chá, não? E este aqui é para as crianças, imagina. É mesmo giro. Esse não conhecia. É o Kids e é cevada, acho eu, e pronto. Vamos lá ver, não sei, cereais, pronto. Depois já explico melhor, mas os meus filhos gostam muito. Não experimentei. Vou dar o Colômbia. Eu ando a querer experimentar o... Eu estou sempre a falar do Colômbia, mas o Colômbia é muito fixe. O Slow. O Slow. O Slow. Ah, sim, sim, é verdade. Ainda não experimentei, mas quero. É verdade. Nós e o café... É mais o... Eu sou mais chá. Mas hoje precisas de café. Hoje precisas, eu também. Mas o Pedro é muito... O Pedro é café. Lá está. Lá está. O complemento. O complemento, sim. Ele é mais chá por minha causa, muitas vezes. Nós fazemos imensos chás à noite. Eu vejo as nossas séries. Exato. Olha, estávamos aqui. Quando tu entraste, eu estava a dizer... Porque nós... Eu conheço-te o blog... Há quanto tempo fizeste o teu blog? O meu blog, olha... Meu pai, eu tenho 10 anos. O meu. O meu tem 10 anos. Sim. Ele... O meu blog tem aqui duas fases. Há uma que eu acho que poucas pessoas conhecem dessa fase. Porque eu o criei quando fui viver para o Brasil. E daí nasceu o nome e tudo mais. Exatamente. Eu só comecei a acompanhar depois de contar dessa história. Sim. E ele estava... Ai, como é que se diz agora? Para já o nome foi logo incrível. Acho que foi assim... O blog que nasceu com o nome mais giro. Às nove no meu blog. Estás a usar. E era... E tu publicavas Às nove. Sim. Sempre do Brasil. Foi assim, não foi? Sim. Mas o Às nove veio... Quando eu estava vivendo no Brasil, ele estava alojado... Noutra plataforma. E depois migrou para quando eu comecei a trabalhar com o e-blog. Posso dizer, não posso? Sim, claro. Pronto. É que ele passou a estar alojado noutro... Noutra plataforma também. Sim, sim, sim. Mudou. Mas ele teve durante muito tempo, enquanto eu vivi no Brasil, ele funcionou aqui como uma espécie de um diário, que só a minha família... Era basicamente para tu dizer como é que... Sim, como é que estava tudo... Os meus vasos ficaram super... Gostas assim cheio? Ai, gosto. Ai, que bom aspecto. Vou pedir à Carolina para vir aqui entregar-te. Que bom aspecto. Eu acho que este é bom. Acho que vais gostar. Se estivesse em casa, o que é que eu... É uma das... Estávamos a falar das portinas de bem-estar, não é? Quando veio o café... Obrigada. Põe um bocadinho de canela. Exato. Fica logo diferente, não é? É. Para assim, aquele dor. E então, nessa altura, o blog ganhou esse nome porque às nove era a hora que nós nos reuníamos por Skype, quando falava com os meus pais e com a minha irmã. Exato. E então ele ganhou esse nome. Era como se nos reuníssemos ali. E o blog acompanhou, acompanhou desde sempre, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu observo. E a tua escrita maravilhosa, que era assim... Sim. Era e é. A escrita desconstruída do que... Que reúne não só aquilo que eu vivo, mas também muito do meu percurso profissional. Aí já tinhas Pedro? Não. 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 Então o Pedro veio depois. Muito depois. Pronto. Depois, estiveste na Suíça? Depois do Brasil vim para... Voltei a Portugal. Estive um ano e uns meses no Brasil. Um projeto de formação, de recrutamento e formação. Depois recressei a Portugal e fui viver para o Porto. E estive a trabalhar em Edanting. E depois daí... Exatamente. Voltei para Lisboa e tive um convite para voltar a sair. Durante o tempo que estive a trabalhar em Edanting, houve a possibilidade de trabalhar durante seis meses em Londres, que é uma das minhas cidades favoritas. Adoro. A sério? Adoro Londres. Tu és a paz. Adoro Londres. Não te sabes... É engraçado. Até porque eu gosto muito mais de calor do que de frio e de sol do que nublar. Sim, do que aquela nubelina. Mas acho que aquele cinzento também faz parte de mim. Sim, aquilo mais cinzento. Eu gosto muito de Londres. Adoro. E fui muito feliz quando vivi lá. E depois dali, novamente, através da empresa onde eu estava, trabalhar na Suíça, em Geneve, muito próximo onde os meus pais viviam. Viviam e vivem. E vivem. E pronto. E foi... O meu percurso andou muito aqui, assim... Eu estava sempre... Não era ansiosa, mas estava sempre expectante. A minha expectativa era sempre poder mudar de sítio. Eu gostava... Eu gosto desta ideia da mudança. E o único sítio onde me falta trabalhar é dos sítios onde eu gostava de trabalhar, em Barcelona. Eu adorava trabalhar. Em Barcelona, estou contigo. É lindo. Estou cheio de saudades e acho que agora rumava à Barcelona tranquilamente. Já lá fui algumas vezes. Eu gostava de trabalhar aqui e viver a cidade de outra forma. E depois, nessa altura, enquanto eu estava a viver e a trabalhar na Suíça, é que conheci o Pedro. Ele cá... E foi quando eu que conheci o teu blog. E foi... Sim. E acho que foi aí um grande salto. Porque nessa altura, eu vinha várias vezes a Portugal e nessa altura já havia outras pessoas que liam o blog e eu fui entrevistada para a SIC para uma reportagem que eles fizeram sobre o boom dos blogs no feminino. E a partir daí, o blog ganhou... Sim, outra... Não fui eu que fiz essa reportagem. Não, foi a Rita. Ela continua na SIC Notícias. Não me lembro do apelido. Peço desculpa. Mas sei que é Rita. É Rita. É Pivô, sim. Sabes quem é? Sim, claro. Foi Rita. E pronto. E a partir daí, ganhei outra visibilidade. Eu acho que acompanhei mesmo o início, não do Brasil, mas depois cá. E nós éramos blogueiras, amigonas. Eu tenho aqui uma história que é triste, mas depois para também ver a nossa inocência. Porque os blogs tiveram um crescimento gigantesco, não foi? Sim, tiveram. Passaram de ser quase um diário pessoal ou para a família, para dar notícias, amigos, não sei o quê. Mas de repente, cada vez que havia um post, havia não sei quantas pessoas em direto. Aquilo era... Eu tinha uma contagem do Google ou não sei o quê, que dizia quantas pessoas estavam em direto. Cada vez que se publicava, aquilo era tipo pum. Pois era. É tão diferente. Tão diferente, é tão incrível. Mas era assim, uma coisa muito genuína, muito íntima. E de troca. E de troca. E depois as bloggers acabavam por escrever-se e apoiar-se um bocadinho e comentar nos blogs das outras. Pronto. E nós tornámos essa amizade. Comentar no blog das outras. Pois era. E comentávamos. Era tipo simpatia. Tipo, tu vês o meu, eu vejo o teu. Pronto. E foi assim crescendo. E aconteceu-te uma situação muito triste, não é, vida? Perdeste um bebê. E nós éramos tão inocentes. Isto pronto. Pois é só para... Que eu agora... Sempre que olho para ti lembro. Como é que isto é possível? Isto era impensável nos tempos de hoje. Impensável. A forma como falávamos e partilhávamos. Sim. O que é que tu achas que eu faço, não é? Como é que eu vou... Sim. E a Sofia partilhava muito algumas coisas da sua gravidez e não sei o quê. E ela é mais contida do que eu. Então, quando foi, perdeu o bebê e pronto. E não anunciaste, não escreveste sobre isto e não sei o quê. E então combinámos ser eu, no meu blog, que dizia o que é que te tinha acontecido. Perfeito. E nessa altura fiquei... Fiquei algum tempo... Algum tempo? Se não foram dois meses. Sim, ficaste muito tempo e as pessoas... E depois, durante muitos meses, as pessoas vinham ao meu blog saber de ti. É tão inocente. Eu acho que aquilo foi mesmo... É querida. É mesmo querida. Acho que aquela fase foi querida porque eu nem fui com intenção comercial ou de ter mais visitas ou não sei o quê. Foi... Ela não sabe como é que ela vai dizer isto. Como é que vou dizer isto? Então, se calhar, é mais fácil ser eu a dizer. Sim, é verdade. Lembro-me disso. Portanto, tive aqui um papel muito importante na tua vida. Não, mas em várias coisas e em outras coisas também. Lembro-me de nós estivemos juntas num outro projeto de fotografia. De fotografia? Não. Não eu na fotografia, mas eu juntava ali umas... Com o Paul Store. Sim, sim. Com as letras e estavam... No Cid, não era? No Cid, sim. E eu lembro-me de muitas das nossas conversas. Pois era. Lembro. Assim como me lembro, não foi nessa fase em que eu perdi o bebê, foi numa fase anterior e lembro-me de um post da Sónia Moraes Santos, da Cocona Fralda. Que eu adoro. Para a vida toda. Adoro-a. E lembro-me dela de ficar tipo... Uau! A Sónia partilhar um post meu. Ah, sim, sim. Era assim quando se partilhava. Era incrível. Alguém partilhava um post teu. Mas depois os blocos tiveram aquele boom gigante e depois também já se foram, não é? E depois... Olha, mas eu gosto muito... Mas o teu eu acho que deve continuar. E as pessoas não têm a mesma regularidade. É mesmo não consigo. É, nós publicávamos todos os dias. Várias vezes. E uma hora certa aquilo era... E eu organizava... Hoje ainda faço um bocadinho isso. Eu tinha dias certos, gostava de partilhar coisas... Músicas, filmes... Exatamente. Sítios para ir... Fotografias... Eu acho que nós hoje pensamos muito mais vezes antes de escrever o que quer que seja. Uma série de circunstâncias. Também estávamos a falar disso, não era? Por causa de muitas circunstâncias. E porque em relação a falar das marcas... Isso é aqui uma coisa que muitas vezes me perguntam isso. Ah, mas faz publicidade ou não faz publicidade? Ou aquilo que eu falo se é publicidade, não sei o quê. Eu faço imensa publicidade a coisas que eu gosto. Mas ao princípio não fazias... Lembras? Não fazias nada. Tu eras anti. Sim. Não é anti a publicidade. Porque eu gosto de imenso publicidade. Não, e não é isso. É porque também os blogs não eram supostos. Nós fomos aprendendo. Exatamente. Não foi? E nós somos dessa geração. Somos. Eu lembro-me quando eu passei para o Instagram. Ainda mais eu tinha o curso de jornalismo. Não tenho curso de jornalismo algum. Eu trabalhava... Eu era jornalista, mas não tenho curso. Foi por sorte. Não. Não. Eu estava nos programas e depois o meu programa acabou e puseram-me na informação. E foi assim que eu fui jornalista. Boa. Mas... Boa ou não? Não. Mas tens toda a experiência. Sim, toda a experiência. Foi incrível. E quando eu passei para o Instagram, deixei de ter carteira de jornalista, cada vez que eu fazia publicidade a uma marca, que eu tinha aqui uma facada dentro. Porque eu sempre fui ensinada, não é? A não falar de publicidade. É ética, não é? Foram muitos anos de ética. E então, agora já estou completamente em paz com isso. É se eu uso, se eu gosto, está feito. Eu também faço isso. E há algumas marcas com as quais eu trabalho. E é claro, mas é muito raro. Eu tenho mesmo que me identificar. Exato. Tenho que ter a ver com aquilo que... Para ser natural escrever sobre isso. Para mim isso é muito importante. Para poder falar sobre uma coisa, eu tenho que me identificar ou com um princípio, ou porque é que aquilo nasceu, ou qual é o objetivo, ou o que é que estão a comunicar. E, portanto, acontece muitas vezes. Mas também não é o teu foco, não é? Não. Mas o meu foco está muito mais em fazer publicidade àquilo que eu faço. Exato. Portanto, as minhas redes sociais... Acabas... Tu és a marca. Exatamente. Fazem publicidade à minha marca. Mas tem agora este... Eu costumo dizer que... Há sempre coisas boas dentro das coisas más que nos acontecem. E eu... O meu percurso é a prova disso. E, portanto, eu acho que escrevo tantas vezes sobre isto não dizendo exatamente o que me aconteceu. Ai, tiveste a chatice, ou aconteceu assim, ou fiz... Não dizendo exatamente o que aconteceu. Mas eu procuro... Primeiro arrumar cá dentro, digerir como é que isto foi, e o que é que eu tive que fazer para superar isto ou ter coragem para avançar aqui para depois escrever sobre isso. Mas foco-me um bocadinho aqui em... Nesta coisa má que te aconteceu e há coisas más, não há coisas menos boas. Há coisas más que nos acontecem. O que é que eu retirei daqui? Exato. Que o mal pode vir bom. E nascem coisas boas. Comparamente. Esta pandemia foi muito má para muita gente, continua a ser. E acredito que para muitas pessoas não existe absolutamente nada de bom a retirar daqui. Nós, eu e o Pedro, nós, a nossa família, também passámos por algumas coisas menos boas, sem comparação com pessoas que perderam familiares ou perderam o emprego, mas passámos por coisas menos boas. Mas tu achas que não há nada de bom a retirar de nada, mesmo que tenha sido péssimo. Se a pessoa não se focar no péssimo e for ver bem. Isso é a base da psicologia positiva, não é? Não é? As emoções, os pensamentos negativos aprendem-se e os positivos também. Isso é a base da psicologia positiva. Porque eu não deixo essas coisas que me acontecerem, percebes? Tipo, não é tudo mal. Não é tudo mal. Há aqui alguma coisa que eu tenho que tirar que aconteceu de lá. Mas Rita, há algumas pessoas que me escrevem em relação, quando eu falo de fé e de voltar a acreditar e recomeçar quantas vezes sou precisa, há pessoas que passam por situações em que não conseguem ver. Eu percebo. É muita dor, não é? Sim, é muita dor. Tu perderes alguém, eu acho que essa é a pior dor de todas. Tu perderes alguém, um filho, um marido, uma mulher, um familiar, um pai, uma mãe, eu acho que tu não consegues ver como é que eu daqui retiro alguma coisa. Como é que eu daqui retiro uma coisa boa. Portanto, eu acho que aí é preciso deixar que a linha do tempo faça o seu trabalho. O seu papel. É muito difícil estar a dizer a alguém. O que é que tu fazes quando recebes uma mensagem assim? Tu deves ser, dos teus coltos, devem ser os mais partilhados em Portugal. Acho. Estou sempre a ver toda a gente a partilhar as tuas coisas. Eu própria estou sempre a partilhar coisas. Não, porque uma pessoa acorda de manhã e de repente lê uma frase tuíde e diz, é isto. que sirva de fogo, não é? É verdade. Com combustível. Sim, tipo foco. E foco, não é? Sim, o foco. Faz-nos falta o foco. Mas sim, mas tenho algumas. Recebi há dias uma mensagem de uma senhora a quem o marido ofereceu o meu último livro. Acredita que coisas boas acontecem. Ela estava a passar por uma fase que tinha tido o seu bebê e o bebê nasceu prematuro e portanto teve-nos cuidados neonatologia, acho que é assim que diz, não é? E o marido ofereceu-lhe o livro para ganhar aqui um bocadinho de fogo e vai correr tudo bem. E não correu tudo bem. Não correu tudo bem, fita. E o que é que tu dizes quando não corre tudo bem? Primeiro, acho que eu fico agradecida de partilharem comigo até porque isso me faz novamente centrar. Nós, acho que muitas vezes vivemos numa bolha e nos esquecemos às vezes. Sim, da sorte que temos. Mas até por uma questão de sobrevivência. Esta minha afirmação não é de todo um juízo de valor porque é uma questão de sobrevivência e nós conseguimos encontrar nessa bolha estratégias que nos permitem não estar sempre a sofrer mas também não viver completamente aliados do que se passa à nossa volta, não é? Pronto. E as pessoas que são mais empáticas têm uma tendência não é uma tendência mas conseguem absorvem mais facilmente a dor dos outros e depois é-lhes difícil focarem-se no seu caminho e então nem ajudam os outros. Eu escrevi há dias sobre isto nem consegues ajudar o outro porque o teu foco está na dor nem te consegues ajudar a ti mesma. Há tantas como é que tu fazes? Portanto, eu nessas alturas eu tenho muito poucas palavras para dizer a estas pessoas. tenho muito poucas palavras para dizer porque de facto nunca tendo passado portanto, eu não tive um filho que nasceu e que se foi embora, não é? Não há dor maior, não é? Acho que não há dor maior. Mas já passei por um processo de perda e passei-o duas vezes. Passei dessa vez que tu lembras e passei já depois do Martim já mais recente e tenho muito poucas palavras para dizer. Mas isso mostra alguma humildade da tua parte porque não sei, porque uma pessoa habitua-se a ajudar os outros e a teres uma palavra para os outros e de repente podes pensar que tens sempre e tu tens essa humildade de... Não tens nada sempre. Não tens nada sempre nem sabes sempre tudo nem vai correr sempre tudo bem nem... Não, não. uma pessoa que esteja no pior momento da sua vida que estratégia pode fazer para ver outro lado? Para, no fundo, estar tão lá embaixo como é que ela dá o impulso para subir? Eu gosto de me usar como exemplo não é no exemplo de ser um exemplo mas o que é que eu fiz portanto o que é que eu fiz para e há aqui alguns marcos na minha vida que... Como por exemplo? exemplo como este? Como este que se repetiu e portanto que novamente eu me enchi de expectativas eu gostava muito de ter sido mãe pelo menos mais duas vezes gostava muito de ter tido três filhos e mais filhos eu adorava ter muitos filhos agora depois do Pedro porque a minha família mais próxima é os meus pais a minha irmã e algumas amigas sabem que lá muito para trás a minha ideia esta ideia mais romantizada de filhos e não sei o que era um bocadinho mais contida porque eu era muito mais focada na minha vida profissional e portanto há aqui uma Ana Sofia antes e uma Ana Sofia depois tu chamas-te Ana Sofia ninguém te chama Ana Sofia só tu os meus pais normalmente para ralhar mas tratam-me por é como o meu Maria Rita é muito bom para ralhar adoro Maria Rita como a cantora eu odiava e agora adoro devia ter usado adoro essa cantora Maria Rita que não me estão a giro e o que eu penso é houve aqui algumas alturas da minha vida quando entrei para a universidade quando tive que e tive mesmo que ir trabalhar para poder pagar os meus estudos o que eu procurei fazer ou o que me apareceu para fazer tudo o que eu senti na altura em que tinha que ir para a caixa de supermercado quando eu queria estar a estudar eu adoro estudar tinhas que ir porque trabalhaste num supermercado sim, eu tinha que ir e portanto naquela altura procurei várias coisas e fiz outras coisas e das várias coisas que fui fazendo para poder suportar os estudos e ajudar os meus pais porque não havia hipótese deles fazerem tudo sozinhos suportarem tudo sozinhos e eu lembro-me e esse é um sentimento que me acompanha desde sempre quando preciso de atenção que foca-te porque está tudo muito melhor do que já foi antes e portanto foca-te não há aqui nada para lamentar eu não gosto nada do discurso de Calimer falo-me-o muitas vezes nas formações porque o discurso de Calimer tira-nos do ai, a mim custa-me tanto faz-nos perder aqui onde é que nós estamos aí quem é que nós somos é assim o Calimer sem 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 grande razão não é? porque há pessoas que podem ser Calimer se quiserem estão a sofrer e podem ser não é? sim, há momentos para ser nós todos temos um bocadinho de Calimer agora sempre é dar ali um polar a dor pois o sempre pode-se transformar numa patologia e nós temos eu a mim afeta-me imenso é horrível tem pessoas que estão sempre negativas tu percebes isso até na forma como as pessoas se posicionam não é? na sua postura percebes logo isso portanto quando quando estás perante uma pessoa em que toda a sua linguagem corporal é negativa tu percebes isso percebes aprendes sente-se mas quem não é tão sensitivo aprende identificar os sinais eu fui aprendendo isso ao longo da minha vida e também fui aprendendo comigo quando começa e quando alguma coisa corre sim, corre mal as coisas correm mal mas saem fora das minhas expectativas é mais isto tenho um plano tenho um sonho tenho um objetivo e aquilo não é nada disto então quando me apanho a fazer queixinhas não calma dá-te tempo depende do que for depende do que estivemos a falar a tua rotina da manhã ajuda-te nisso? ai, a minha rotina da manhã ajuda-me conta-me um bocadinho da rotina da manhã rotina da manhã o que é que fazes? é porque eu também estou nestas miracles morning sabes? começa tudo aí eu hoje já comecei agora tenho vindo a começar já faço exercício medito não sei o que tudo antes bebo o meu cafezinho é isso? estou certa? é tudo isso eu preciso muito silêncio ai silêncio silêncio então agora depois desta pandemia eu estava não imaginas três em casa pois eu estava amigas minhas diziam ah queres vir vamos fazer um grupo de ginástica ao ar livre não sei o que eu disse desculpem não sossego eu agora vou andar a pé sozinha ou correr sozinha porque eu estou a precisar de silêncio é muito não é? muito não só os nossos não é? sim eu tenho um mas o meu filho eu costumo dizer eu tenho um filho ah com filha tudo faz as pessoas adoram as comparações é espetacular mas sim mas acredito que às vezes até é mais exigente porque porque tu tens de estar ali mais para ele enquanto os meus tenho ali horas em que eles estão os três os três não é? ora bem ali com um é muito é muito vocês sendo que ele é muito autónomo muito das suas coisas muito organizado nas suas nas suas estruturas de brincadeiras mas sim mas é só menos barulho é só menos barulho mas de qualquer forma mesmo o Martim não sendo propriamente muito barulhento nem muito exuberante nem muito desarrumado nem muito desse tipo não é mas exige eu acho que também é uma questão da educação mas gosta muito da nossa participação em tudo e da nossa presença em tudo portanto isto é uma troca nós também gostamos muito dele em tudo o que nós fazemos ele anda sempre connosco em tudo sempre desde bebe em tudo eu deixei uma vez sem ser comigo com a minha mãe mas a rotina da manhã para voltar ao foco não é? se não vamos para aí é que a caravana é assim a caravana é perigosa que ela anda aí por curvas dá 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 isto nunca se sabe onde é que ela vai dar e então o que é que o que é que eu defino é acordar mais cedo que todos os outros portanto que o Pedro e o Martim agora neste momento tenho cá a minha família e portanto que todos os outros e eu comecei por acordar eu sempre gostei de acordar cedo eu sou uma pessoa de manhãs eu gosto de acordar cedo eu adoro a luz da manhã e faz-me muito muito bem a ideia de eu comigo mas eu gosto de estar comigo eu gosto de me ouvir sim também mesmo quando naqueles dias muito difíceis e que estou muito zangada comigo ou que estou desiludida com alguma coisa que fiz alguma coisa que fiz ou alguma coisa que não fiz ou que não disse mas eu gosto deste encontro e sempre gostei e portanto sempre fui muito introspectiva e muito o bicho do mato era assim que os meus pais me diziam muito calada e então aquele silêncio mas agora já aprendes também já tens umas formações que já estás muito mais sim mas continua sem introvers sim e portanto tudo isso não muda não muda é a minha essência tudo o que me obriga a isto eu procuro sempre por isso é que tu fugiste de mim tanto tempo se der eu não vou exato eu percebi isso se der eu não vou então Sofia quando é que vai isso pode ser isso às vezes é temos de combinar acho que às vezes isso é um bocado confundido com alguma arrogância em que a pessoa já se acha a pessoa já se acha é verdade mas não tem nada a ver com digo eu sim uma vez também me disseram ah aqui tens fama de ser um bocadinho difícil de mas é porque eu não gosto muito de falar em público eu gosto disto assim uma pessoa conversar agora depois muita gente ou não sei o que já me mas o meu trabalho é com muita gente é isso mas é tudo treinado é tudo treinado é tudo treinado porque eu queria muito fazer isso eu queria muito comunicar eu queria muito de alguma forma que aquilo tudo que eu andei a aprender servisse a outras pessoas e portanto a forma como eu me reorganizo mentalmente e como reorganizo a minha estrutura mental e a minha força mental e a minha fé em mim eu queria muito ensinar isso a outras pessoas não é por si só porque há um conjunto de estratégias para lá chegar claro e queria muito mas voltando aqui à estratégia implica acordar mais cedo fazer meditação desde que medite e eu comecei a meditar quando fui para o Brasil há aqui um antes e um depois do Brasil abriu-me assim mas isso há muitos anos desde o princípio do blog então exatamente muitos anos e a minha meditação começou como acredito com não sei se com todas as pessoas mas com muitas pessoas com algumas reservas porque eu também achava que e algumas pessoas falam um bocadinho sobre isso que acho que nos levam ao engano que a meditação é uma coisa e que nos obrigava uma dinâmica não é? sim, sim uma estrutura em que tu tinhas mesmo que te organizar para aquilo e a meditação acontece em qualquer lugar é engraçado porque eu quando comecei a fazer as meditação que eu faço com o telemóvel nas aplicações meditação guiada exato não foi uma coisa estranha porque eu acho que fazia naqueles meus momentos de silêncio e não sei o que é que eu preciso eu já fazia um bocadinho agora só tinha que pôr consciência nisso não é? exatamente mas a meditação pode acontecer tu podes estar a fazer meditação quando estás a tomar banho comigo eu gosto muito de água e gosto muito da simbologia da água no sentido da limpeza e da sim e o som não é? tudo aquilo e tu focas-te ali e portanto quando praticas de uma forma mais consistente a meditação começas a ter mais consciência do que estás a fazer mas muitas pessoas já fazem a meditação sem ter essa consciência que estão a meditar quando estão a cozinhar há muitas pessoas que falam até no mindfulness até dizem por exemplo lavar os dentes por exemplo o simples acto de lavar os dentes consciente não é? do que estás a fazer do que estás a fazer do objetivo que aquilo tem o conduzir um carro não é? porque às vezes vais completamente na outra e se fores a focar nos cheiros nos sabores nas sensações sem julgamento na difícil arte da aceitação exatamente sim, estás a meditar não é uma coisa que só os gurus é que fazem ou que estás acessível é acessível a toda a gente em qualquer altura e faz bem em qualquer lugar eu acredito que muitas pessoas fazem meditação sem ter a consciência que estão a meditar é o que eu te digo eu era essa claro que depois juntando a respiração e não sei o que faz toda a diferença não é? e estar consciente e afastar os pensamentos e afastar não é afastar agora não os quero agora não vou lidar com isso agora exatamente eles dizem sempre vai e vem não é? deixa-os passar olha, há um livro que eu gostei muito de ler que tem uma frase e que eu uso aqui para ajudar as pessoas com quem eu trabalho quando estão quando sentem que estão a perder o foco e é uma frase que eu repito nas minhas manhãs na minha rotina de bem-estar que é primeiro isto depois aquilo no sentido de agora estou a fazer isto exato e o nosso cérebro é um músculo ele precisa de ser treinado e precisa de compreender que somos nós que estamos a liderar e não o contrário ele é tramado o cérebro não és sempre escrava daquilo que os teus pensamentos te estão a dizer e te estão a obrigar a sentir e de repente esta moda da mulher no multitasking que 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 agira e é afixe mas também não é bom para nós não é? pois não sim mas moda talvez um bocadinho mais falar disso de uma forma um bocadinho mais vincada mas as mulheres são de facto multitasking por natureza nós pensamos em milhões de coisas e fazemos conseguimos estar ao telefone a fazer uma sopa e com bebe ao colo estás a resolver alguma coisa e estás a pensar no que é que descongelei para o jantar e estás se deixei o lanche faz parte de nós faz parte de nós sim e os homens têm uma estrutura de pensamento um bocadinho mais sim mais arrumada muito mais racional no fundo é mais isso são muito mais racionais e nós somos muito mais emocionais agora o que nós procuramos todos na vida acredito é esse equilíbrio porque ninguém quer ser só racional nem só emocional porque não vivemos nos extremos e os extremos não são bons para nada estamos a falar há bocadinho em relação a várias coisas porque são uma aprendizagem quando nós queremos mudar um hábito e esta questão da rotina de bem-estar da rotina das manhãs tem a ver com hábitos eu assisti a uma conferência há três anos fazia estudiante três anos do tal Ben Char que é assim o guru o professor de Harvard de felicidade é o guru da felicidade eu adoro o guru isto pode ter aqui para algumas pessoas um 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 mas ele é mesmo ele é super conceituado nesta área e nessa conferência ele falava dos nossos rituais ele usa muito mais a palavra ritual do que hábito porque o hábito pode dizer ao nosso ser que me estou a habituar aquilo e portanto leva para a zona de conforto e o ritual é uma coisa que é uma coisa que te motiva sim é uma coisa bonita é uma coisa bonita não é que tem aquela e que te traz alguma coisa de boa não é exatamente e ele falava perguntava ali na conferência quem é que imagina começou às nove da manhã ou às dez da manhã já não me lembro bem quem é que naquele dia antes de ir para a conferência estamos a falar sei lá três mil quatro mil não faço ideia estava o teatro BBVA cheio sim quem é que naquele dia antes de ir para a conferência tinha lavado os dentes é uma coisa que tu faças é um hábito que vem da tua educação tens de levar os dentes por isso toda a gente levantava no princípio toda a gente não é exato em princípio e ele muito bem toda a gente e tal e depois a seguir perguntou então quem é que hoje de manhã antes de ir para a conferência traçou as suas intenções para o dia definiu não é a agenda porque as pessoas confundem muito como é que tu te organizas mensalmente para o teu dia sim não são as tarefas são as tarefas não é às oito eu fazia isto às nove aquilo vou gravar vou não sei o que não o que é que queres o que é que queres para esse dia para ti queres estar tranquila queres ser feliz queres fazer o bem a alguém queres é isso é isso muito bem de gente já porque existe algum ceticismo em relação a isto da intenção porque 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 a intenção já porque é muito diferente de um objetivo e tu olhas para os objetivos como aquilo que tu queres fazer durante o dia portanto associas mais uma tarefa e a intenção ainda tem muito a ver com o que tu sentes com o feeling às vezes confundido até com a intuição não é isso é a forma como tu te organizas mentalmente para como tu queres que corra o teu dia como é que tu te queres sentir exato e isto trabalha-se também e treina-se e algumas pessoas perguntam-te mas como é que eu não sei o que é que vai acontecer durante o meu dia verdade não sei o que eu posso fazer é mas podes encará-lo de outra forma e estás predisposta a então tu podes definir essas intenções transformá-las em rituais de bem-estar portanto coisas que tu sabes que contribuem para te sentires bem se tu gostas por exemplo de ler um estilo de literatura se tu lês outro estilo que tu não gostas porque é que não é? estás a perder exato estás a perder foco se tu gostas de ouvir determinado estilo musical se vais ouvir um que não tem nada a ver contigo tu não te sentes bem e isso acontece comigo e com o Pedro o Pedro tem um estilo musical temos alguns em comum sim depois cada um tem o seu e depois há uns que estão de facto nos polos opostos e quando ele está a ouvir calha ele está a ouvir metal metal exato acertei muito mas assim um metal pesado pesadão aquilo não oposto portanto eu já volto sim até já e é um caso isto então tu podes não escolher não poder escolher a forma como o teu dia vai terminar mas podes sempre escolher como é que ele começa daí a importância da rotina do bem-estar e das coisas que te fazem bem é verdade também que há dias por exemplo hoje dormi pior e se calhar se não tivesse vindo para aqui a minha rotina do bem-estar está um bocadinho condicionada pelo número de horas desculpa não, não, mas não foi por vir aqui não, não foi por vir aqui sim, foi por termos de mal uma série de circunstâncias mas fica condicionada se eu durmo menos e o sono para mim é assim um é sagrado sim o descanso é sagrado a recuperação e é muito importante darmos essa importância ao sono é mesmo muito importante e as questões de saúde e não sei o que cada vez mais dizem relacionadas com o sono fazemos desporto cuidamos da alimentação e da nossa cabeça e depois não dormimos leio muito sobre tenho lido cada vez mais interessa-me cada vez mais pela questão do sono não só do sono em si mas da recuperação falo muitas vezes eu dou uma formação sobre gestão de tempo e um dos pontos em que trabalho mais invisto mais tempo com os participantes é o número de pausas e na qualidade das pausas que fazem porque há pessoas que não param durante todo o tempo que estão a trabalhar eu era essa focava e não faz nada bem nada bem e nem sequer é muito bem visto quando as pessoas fazem muitas pausas quando trabalham para outras pessoas não é? cultura mas as pausas são essenciais até para tu conseguires recuperar foco concentração às vezes estás ali muito focada em resolver uma situação e o cérebro diz não, agora tens mesmo que resolver isto a ideia de parar é que estás a perder tempo e não é e não é porque depois às vezes quando voltas não é? sim pensas estava a ir mesmo pelo mau caminho aqui espera lá pode ser o parar afinal era por outro lado às vezes o parar pode ser para beber água mas às vezes pode ser também para pedir ajuda a alguém para ver lá isto do ponto de vista e às vezes alguém que nos enquanto estás ali parado portanto estas pausas têm muito a ver com a forma como nós no fundo respeitamos aqui o nosso o processo criativo seja em que área for não é? e quanto mais cansados estamos e nós cansamos quando estamos muito em cima de um assunto em que não estamos a conseguir dar a volta em que está a faltar resposta à solução é preciso dar aqui algum espaço e uma pausa é essencial é mesmo essencial em tudo deixamos só aqui estava a falar da rotina das manhãs para dar também já percebemos sintetiza só tu os teus pontos da rotina da manhã o que é que fazes? então acordo mais cedo medito às vezes depende do tempo que eu tenho ou do que eu vou fazer mas 10 minutos é assim o mínimo às vezes meia hora às vezes junto com algumas aulas de yoga que assisto gosto muito da Sofia Mano já sigo há muitos anos adoro-a e aprendi com ela a respirar melhor outra coisa super importante e depois respirar respirar é muito importante trabalhar postura eu sou péssima nessas áreas todas respirar, postura enfim já vem de trás sabes que faz muito agora estou melhor faz muita diferença a forma como nós a postura que assumimos para encarar a vida o peito aberto porque nós estou usando um bocadinho mais fechadas sou eu essa então peito aberto o queixo ligeiramente levantado e a cara mesmo que tenhas que forçar o sorriso depois ele chega desenvolve-se aqui uma série de ligações de sinapses que te ajudam e para o outro porque é aquela coisa do espelho os neurónios espelho exatamente é muito importante e depois o pequeno almoço e o pequeno almoço é a minha o local das tuas mesas maravilhosas o preparar adoro preparar o escolher a loiça agora estávamos a falar aqui das canecas cerâmicas da linha eu tenho assim uma paixão por loiças bonitas eu vou mostrar já agora para saber o que é são lindas e eu sou a única pessoa na minha casa que adora o pequeno almoço tanto o meu marido como o meu maravilhoso filho são moços que passavam não é o pequeno almoço são muito mais o Martino o Martino pronto não sai a mim nesse aspecto o Martino não é fã de comida como eu sou ainda pronto pode ser ainda mas desde sábios desde bebê papas como é que o meu filho não gosta de ser ela neste um exato enfim papas mas eu gosto sobretudo do ato de a ideia de estar a pôr amor ali é mesmo na escolha isso é o que eu tento fazer nas minhas coisas mais chatas que eu não gosto de fazer em casa é pensar vou pôr amor vou pôr amor pronto eu acho que isso é é o ingrediente essencial mesmo sabendo que em relação ao que eles vão comer e ao fim de semana é diferente mas durante a semana é um bocadinho mais prático eu escolho eu sou muito mais cuidadosa com o meu pequeno almoço porque gosto porque é a refeição que eu mais gosto e porque e porque gosto muito variar sendo que o tradicional torrada e café com leite é o meu preferido para a vida mas gosto das papas da aveia da fruta da fruta sim mas o Pedro e o Martim são muito mais simples nisso mas a ideia de partilhar e nós temos o nosso espaço bonito é uma forma de começar bem as manhãs e eu preparo muitas vezes e um cafezinho é um café é essencial para mim também sendo que eu começo um dos meus uma das minhas rotinas de bem-estar começa com portanto muito antes do pequeno almoço com a água com limão sempre água com limão também eu depois acrescenta o gengibre a curcuma mas a água com limão morna sempre portanto vai comigo começa logo deixa-me só dizer tu nunca pensaste que este seria o teu percurso quando começaste a escrever no Ares Nova de repente já viste tudo o que se tornou isto através da tua escrita não é? acabou por ser a tua profissão sim não a escrita em si ainda apesar de que eu gostava muito que fosse sim, claro porque ainda não está assim no meu mood board ainda é difícil viver só de livros infelizmente infelizmente mas de facto é aquilo que eu gosto mais de fazer mas não não tinha esta de todo nem planeado nem definido um plano estratégico ok, mas tu também durante o dia escreves outras coisas que estão a ajudar outras pessoas por isso isso é trabalho sim eu escrevo não só livros mas tudo isso sim, tudo parte do mesmo exatamente do mesmo ponto o perfil condutor é sempre o mesmo é escrever as formações o coaching tudo o que eu faço o treino das equipas tudo o que eu faço está escrito está escrito começa com um guião começa com um conteúdo programático pensar nos exercícios nas dinâmicas o que é que vai funcionar treinar com as minhas cobaias mas começa tudo pela escrita precisas primeiro estruturar para poder estudar tudo na cabeça mas falo mais daquela escrita que as pessoas que me leem nas redes sociais são habituadas essa escrita não é a minha profissão mas contribui para muitos dos projetos que eu tenho hoje e desde que trabalho de mim para mim e agora com o Pedro desde há três anos com o Pedro começam partem muito daquilo que eu escrevo portanto há muitas pessoas mesmo nas empresas que chegam até a mim com a ideia de olha eu vi aqui não sei como é que isto poderia aplicar à minha equipa há um lado ainda um bocadinho cético e com alguma desconfiança por causa de ser blogger não é? como é que uma blogger é também uma profissional de recursos humanos não é? e como é que é formador há 20 anos isso é um bocadinho estranho para as pessoas mas essa é a minha profissão eu falo muito pouco sobre isso o blog no fundo se calhar é também só uma forma de tu comunicares o blog é a minha plataforma de comunicação do meu trabalho e a escrita desconstrói é uma forma desconstruída dos conceitos todos da formação e do coaching e da PNL e da inteligência emocional que eu gosto tanto e tudo aquilo que eu estudo porque é uma forma aquilo eu escrevo sobretudo para me organizar ou em relação a alguma coisa que me aconteceu ou que aconteceu a quem está à minha volta não necessariamente na minha família ou nos meus amigos mas nas pessoas eu trabalho com muitas pessoas todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias amanhã hoje é aqui contigo sim, tu és muito difícil de marcar e há aqui coisas que eu vou retirar aliás estava aqui a pensar só me falta escrever portanto há aqui uma ideia e é assim que surge ou forças-te não é assim que surge e eu tenho muita coisa escrita que depois vou ou olho novamente às vezes altero ali as vírgulas e os pontos ou o início ou o fim mas como o meu dia é muito cheio de pessoas acabas por retirar sim, há muita inspiração nas pessoas mas é muito tipo porque nunca pensaste ser isto não, nunca pensei ser isto e chegar aqui sim, chegar aqui na pessoa mais partilhada portuguesa eu acho que acho têm que me dizer depois comentem no episódio e se ela não é se não veem nos vossos stories as frases todas da Sofia eu, a sério acho mesmo deve ser tem que haver um estudo eu estava há uns dias com a Tânia Ribas quem gosta tanto também também está também tem super falta aqui ah pá que boa mas foi difícil com as quarentenas ou estava no programa ou estava com os filhos isto tudo, não é? ao mesmo tempo queríamos muito acredito no teu caso trazer aqui pessoas que até pronto que têm histórias inspiradoras e e e que podem partilhar também mas não paramos não é? mas não dá para parar e eu estava a dizer a Tânia disse isso essa frase que acabaste de dizer sobre as partilhas e e eu dou por mim a pensar assim sim, é verdade as pessoas partilham há dias perguntavam-me como é que é ver aquilo que escreve ser partilhado portanto a gente eu não tenho assim uma resposta muito se calhar dá uma espera de uma coisa não sei o que cá não tenho bem essa noção ao contrário daquilo que possa parecer eu não estou assim tanto lá sim, sim portanto eu escrevo eu partilho à noite e durante o dia nos meus intervalos ou numa sessão de formação numa sessão de coaching vou no Instagram normalmente vejo estas contas que te falei vejo no início do dia ou no fim do dia e eu tenho uma relação tento ter sou mais honesta tento ter uma relação equilibrada com o meu telefone com as minhas redes sociais porque é um perigo não é? deixar-me de levar tanto tempo é e há uns dias estava a ler um artigo que a Filipe Jardim para o qual a Filipe Jardim psicóloga contribuiu que fala sobre isto e que muitas vezes nós precisamos mesmo tomar consciência de que estamos muito envolvidos no digital não é? e que o detox disto de vez em quando fazer um detox e que há todo um mundo a chamar-nos para ali e que há tudo real não é? há pessoas que estudam muito para te enviar notificações para tu estar sempre então nas crianças é um bocadinho assustador uma das minhas estratégias de bem-estar é eu não tenho nenhuma notificação ativa de nada olha nos rituais da manhã o desafio que eu agora fiz durante três dias entrei num desafio de três dias e uma das coisas que eles diziam era desativa as notificações não tenho não tenho portanto eu tenho mas isto também tem a ver com a forma como organizo como faço a minha gestão de tempo a metodologia que eu uso eu tenho produtos do dia em que vou ver consultar o meu e-mail consultar as minhas redes sociais também tive isso responder a mensagens porque senão não fazia absolutamente mais nada eu tinha um alerta um reply-all dizia agora não porque mudei de e-mails mas tinha vejo os meus e-mails às não sei quantas e às não sei quantas mas eu respondo pronto como estávamos a dizer no início antes de começarmos aqui a gravar que é nem sempre nem nunca exato agora também já não estou a conseguir isso não pode haver oposto e depois por exemplo nesta fase em que estou na fase de lançamento do livro sim não podes tens que estar mais indo mesmo assim falho beijinho muito grande para as pessoas que estão à espera de respostas minhas desculpa falho porque gosto de ser eu a responder exato algumas pessoas se dirigem a mim como vocês ou a vossa equipa a equipa sou eu e o Pedro sendo que nas redes sociais a única pessoa que responde sou eu nos e-mails não nos e-mails não sobretudo nos e-mails de trabalho de respostas o e-mail específico é o e-mail do Pedro mas eu também respondo sempre mas nas redes sociais sou eu que leio tudo e que respondo a tudo e são muito tu sabes são muitas e às vezes há pessoas às vezes leio mensagens de pessoas em que eu não vou conseguir responder isso como eu quero responder e depois já te aconteceu só para terminar que temos que acabar infelizmente que é já me aconteceu e aproveito para pedir desculpa que é eu leio a mensagem imagina eu leio a mensagem e ela fica como lida pois é e depois aparecem não sei quantas por cima ou eu vou fazer alguma coisa aparecem não sei quantas por cima e eu perdi a mensagem e aquela pessoa que me mandou uma mensagem incrível precisava mesmo que eu respondesse pronto ficou perdida e eu fico vou para a cama sabes o que é que eu faço? vou dizer o que é que eu faço eu faço também me acontece isso o que eu faço print screens logo eu também acho eu já tenho feito mas mesmo assim às vezes é muito rápido se estou a entrar imagina às vezes falha mas pronto mas fica aquilo a bater-me na cabeça a dizer aquela mensagem daquela pessoa que se calhar vai achar que eu sou uma besta que não lhe respondi e às vezes é só a vida não acredito pensem pode haver quem mas não acredito pode haver não vale a pena sermos bambis porque há quem mas não as pessoas que investem no seu tempo a escrever uma mensagem que tu vês que ok nesta mensagem não dá para não posso só responder um coração um abraço um beijinho depois guardo e perco pronto mas essa pessoa vai entender porque vai entender porque viu em ti uma pessoa que pode ajudar ou quem queria partilhar alguma coisa ou e portanto não vai só o escrever já é bom para a nossa cabeça não é? é tipo o journaling exatamente só o escrever já está está ali está ali e as pessoas bem arrumadas eu tenho de explicar isso que às vezes não é mesmo por mal é por muita coisa as pessoas bem arrumadas não pensam isso dos outros trouxeste-me alguma coisa trouxe tantas coisas trouxeste? então outra lá és tão querida eu adoro partilhar eu trouxe várias coisas para ti eu trouxe coisas eu fui muito aqui muito ai tu trabalhaste fizeste mesmo um trabalho de casa intensivo calma para virem bom olha eu trouxe várias vou por todas em cima da mesa está bem ah o que é aquilo mas é tudo para mim ou é umas para mostrar mas não sei o que fizeste aquela coisa me disseram assim ou mostrar não ou ai mas eu fiz o i fizeste tudo o i não era mostrar ou emprestar ou dar e ela fez tudo eu trouxe mostrar sim mostrar ok vais ter que depois mostrar aqui para esta câmera está bem emprestar e dar ok então vá para onde é que queres começar depois mostras ali para aquela câmera então para te emprestar sim eu vou-te deixar o meu uau eu tenho um gira discos vês o meu disco maravilhoso dos novelvague que é uma edição especial do concerto que eles deram estou nervosíssima pronto já estou nervosíssima com os meus filhos e um disco especial vá mas não se calhar fica para mostrar mas olha mas olha isto é só um objeto ele é especial mas isto é só um objeto mas está assinado este é que pratica o desapego portanto não te preocupes o que tiver que acontecer este disco cumpriu a sua função eu e o Pedro quando nos conhecemos fisicamente digamos assim eu vim a Lisboa assistir a um concerto dos novelvague que combinámos e fomos juntos e os novelvague são a banda sonora da nossa história de amor que giro e esta edição eles estiveram cá há dois anos e nós fomos assistir ao concerto de comemoração já não sei quantos anos da banda e ficámos até ao fim para receber aqui uma assinatura da banda e ele é um disco assim muito muito especial isso foi o primeiro dia juntos? este foi o primeiro dia juntos uau que massa passámos vários dias juntos em troca de mensagens e skypes mas este foi o primeiro dia juntos que giro 21 de novembro o máximo portanto este é para te emprestar está bem guardas aí que gostes muito já vou buscar e para te mostrar eu trouxe duas coisas queria muito escolher só uma não conseguiste não é de balança não? não sou sagitário ah está bem és como o meu filho sou sagitário consciente em aquário olha então para te mostrar este é um resumo das minhas love letters ai que giro essa imagem está linda está linda não está? isto é teu? é meu ai nunca vi é meu então todos os domingos agora passou para a segunda-feira de manhã não mas não falámos das tuas fotografias aquele teu blog era todo tão maravilhoso eu adoro fotografia sim é verdade adoro fotografia adoro adoro imagens adoro observar adoro simetria então todos os domingos agora à segunda-feira de manhã às nove eu envio uma carta de amor às pessoas que subscrevem a minha newsletter e na edição de um ano de newsletters nós convertemos tudo aquilo que eu tinha escrito para o papel e porquê que eu te queria mostrar isto hoje porque entretanto surgiu aqui a possibilidade na pandemia nas coisas boas dentro das coisas más a possibilidade de transformar isto não é uma revista mas é uma newsletter em papel e portanto eu queria te mostrar aqui em primeira mão não sei se é exatamente assim estamos a trabalhar não sei mas olha está perfeita mas a ideia é escolher e vai ser bastante lógico isto é uma notícia de última hora aqui? sim uau está linda quem subscreve a newsletter e quiser depois recebê-la em papel nós vamos boa só não consigo dizer a data porque não depende e também não sabes quando é que isto vai para o ar não sei exatamente portanto olha em primeira mão está linda parabéns está a passar aqui numa espécie não é uma revista mas uma coisa em papel e este livro vou mostrar para ali Aconteça o que acontecer é um dos meus livros preferidos e que veio parar às minhas mãos em 2009 numa fase em que eu estava muito indecisa do que é que havia de fazer se continuava a trabalhar por conta de outra nas empresas onde sempre trabalhei ou se arriscava tudo pelo meu projeto pessoal no qual eu já acreditava profundamente 9 passos para viver a vida que sempre sonhou esta senhora, a Lisa Nichols, é incrível para quem não a conhece, ela é incrível está todo marcado o teu livro e ele está todo... quando eu gosto de um livro eu gosto de um livro muito e ele está dividido por capítulos em que trabalham a fé em nós e este é o meu preferido desenvolver o músculo da fé em mim parar aquela tagarelice da voz interior que nos diz não és capaz isto não é para ti nunca vai dar certo já não tens idade para isto este livro fez a diferença na minha vida e eu falo dele em todas as formações e queria muito deixá-lo aqui ele é difícil de encontrar porque já é bastante antigo sim eu já o conheci, ele já existia há algum tempo mas para quem procura além do meu livro claro se não encontrarem este está bem e ele serviu de base só para aqui para avançar ele serviu de base ao meu workshop Descomplica que continua a ser o workshop que as pessoas mais querem fazer eu também queria saber isso que workshops tens agora? tenho dois tenho um Descomplica datas não sei de cor porque o homem dos números é Pedro Miquel não sei mas vão ser os dois em Abril mas estão um Descomplica estão nas tuas redes sociais sim está no meu site no site as9.pt um Descomplica alguns aqui em Abril que eu gostava muito de fazer online e na academia com um número reduzido deixa ver se dá e um workshop de inteligência emocional para lidar com a ansiedade eu tive algumas aulas abertas à minha comunidade durante a pandemia que algumas pessoas não perceberam que isso estava a acontecer eu não percebi pronto gratuitas em que nos reunimos por Teams vou voltar a ter pronto vou voltar a ter dentro aqui das minhas disponibilidades pronto mas este livro é assim um livro especial e eu achei que era bonito poder partilhar e é linda a cor e tudo pois é tudo perfeito já viste está a ver pode deixar cá tem a ver contigo tem tem acho perfeito e para dar eu trouxe dois livros dois dois acreditas para te dar para tu poderes oferecer da forma que tu achares melhor olha então o que é que achas que eu ofereço aqui no como quiseres no podcast então olhem deixa-me lá ver vão quando eu partilhar o podcast no meu Instagram a Sofia pronto eu vou fazer um passatempo pensa ok vou fazer um passatempo como tu quiseres como tu quiseres é como tu quiseres eu trouxe-os aqui aqui foi um bocadinho vaidosa não sou muito vaidosa mas aqui fui o livro está na terceira edição em pouquíssimo tempo saiu no dia 16 e estou feliz por isso espetacular eu gostava muito que este livro fosse assim muito abraçado porque ele tem todos os outros têm é verdade todos os outros têm se eu que os escrevo tem tudo de mim mas este livro é ainda mais especial ele tem aqui muitos momentos difíceis dois sobretudo que aconteceram este ano muito difíceis eles estão aqui e depois tem também tudo aquilo que me lembra que apesar do difícil estou aqui estamos cá de pé estamos cá com cheio de fé vontade de fazer acontecer e portanto olha são para as tuas pessoas e veio à caravana que isto é e veio à caravana acho que hoje há pessoas muito felizes com este episódio que bom que bom adorei Sofia obrigada foi mesmo bom obrigada eu Rita adorei estar aqui boa semana vou então sortear estes livros depois vão lá no meu Instagram eu heito por arranjar uma solução para vos enviar e pronto muitos beijinhos já sabem acreditem não é? acreditem coisas boas acontecem coisas boas acontecem beijinhos boa semana beijinhos Obrigado.